1984 é o sexto álbum de estúdio do Van Halen, banda norte-americana, que teve esse seu sexto lançamento oficial no dia 9 de janeiro de 1984, através do selo Warner Bros. As gravações ocorreram no estúdio 5150 Studios, na Califórnia, durante o ano de 1983. A produção ficou a cargo de Teddy Templeman. O Van Halen é uma das mais bem-sucedidas bandas de todos os tempos, e esse sexto trabalho, sem sombra de dúvida, elevou o patamar do Van Halen. Vale lembrar que antes desse clássico de 1984, em abril de 1982, o Van Halen lançava o álbum Driven Doll, que era o quinto trabalho de estúdio, onde cinco das doze canções presentes no disco eram covers. O Driven Doll teve melhor desempenho comercial de que seu antecessor, o Fire Warnley de 81. Foi também naquele momento em que as diferenças entre o David Lillard e o Ed Van Halen foram ficando mais intensas, causando mais atrito com os demais membros do grupo. Billy Sheeran, após sua saída do Talas, completar uma turnê com o Van Halen, afirma que foi abordado por Ed Van Halen com um convite para substituir o Michael Anthony. Imagina o Billy Sheeran, do Mr. Big no Van Halen? As razões para isso nunca foram devidamente esclarecidas pelo Billy Sheeran, mas isso ocorreu. Durante esse tempo, o Ed Van Halen e o Alex Van Halen contribuíram para a trilha sonora do filme Wild Life. O resultado desta contribuição musical, com o uso pesado dos teclados, trazia algumas semelhanças com o som produzido nos dois últimos álbios do Van Halen. Mas estava ainda mais alinhado com a sonoridade do então futuro lançamento da banda. Foi também em 1983 que Ed Van Halen foi convidado a fazer o solo de um dos grandes sucessos da música pop. Sim, ele gravou o solo de guitarra de Beat Witch do Michael Jackson. O foco do grupo era preparar o sucessor de Drey Van Halen. Alegadamente insatisfeito com as concessões que havia feito ao vocalista do Van Halen, David Leroy é o produtor da banda, o Ted Templeman. O álbum anterior do grupo, o Drey Van Halen, construiu o seu próprio estúdio em seu quintal. Segundo o Ted Templeman, a grande diferença entre o sucesso que seria obtido por 1984 em relação aos álbuns anteriores do Van Halen, foi que Ed acabou descobrindo sintetizadores, enquanto Ed construía seu estúdio particular. Outro fator preponderante foi o uso de videoclipes de baixo orçamento e extremamente divertidos, o que quais tiveram imensa veiculação junto à MTV norte-americana. Foi uma ajuda essencial para a divulgação do álbum 1984. E a capa incônica foi criada pela artista gráfica Margot Narras. Narras foi convidada para criar uma capa que mostra de um quilubim a roubar cigarros e que acabou usando um deles. A capa com o quilubim formando foi censurada no Reino Unido através da adição de um adesivo que obscureceu o cigarro na mão do quilubim, assim como o maço de cigarros. E vamos à análise das faixas deste grande disco. Lembrando que o vocalista David Lewald bateu o pé junto ali com o Edwin Halen, que não queria teclados nas canções. Principalmente em Jump, o disco se inicia com uma introdução, 1984. E na sequência, Jump. Uma sonoridade bem diferente daquela que o Van Halen musicalmente fazia. Já está presente no início da canção. O uso dos sintetizadores e os teclados dominantes deixam a guitarra de Edwin Halen quase irrelevante na faixa. Jump é uma, ou se não, uma das principais canções, um dos principais hits da carreira do Van Halen, indispensável em qualquer show do grupo. O disco segue com Panamá, que é uma faixa brilhante e envolvente. A guitarra de Edwin Halen volta com força total em um dos hits mais brilhantes e empolgantes da história da banda. The Vigero Roach demonstra sua inspiração em mais uma atuação espetacular. Panamá dá uma das canções facilmente reconhecíveis. Melodias criadas pela banda um verdadeiro clássico. A letra é simples e se refere a um carro. Essa canção, Panamá, atingiu a 13ª posição da principal parada norte-americana de singles, ficando com a posição 64. Seu videoclipe também teve intensa circulação na MTV norte-americana. Está presente em diferentes filmes, games e séries de TV. Jump e Panamá, dois hits indispensáveis, com dois videoclipes que passaram a exaustão. O disco segue com o Top Jimmy. O Hard Rock típico da primeira fase do grupo dá as caras nesta música. Um riff simples, mas certeiro de Ed. Rápido, com um certo peso e simultaneamente cheio de malícia. O solo é excelente. E a letra é bastante divertida. O disco segue com o Drops Dead Lacks. O ritmo está mais candenciado, embora o peso seja maior no álbum. Até este presente momento, o riff criado por Ed Van Halen é envolvente, transbordando a mesma canção bem característica da fase do David Ringwald. A faixa mantém o pique inicial do disco de maneira brilhante. E a letra possui um terror sexual. O disco segue com o Hot For Teacher. Que é mais um clássico presente neste álbum. É uma excelente canção. Posição 56 da parada norte-americana Billboard. Também está presente em várias diferentes séries de TV. Foi eleita na posição 36 da lista de melhores canções de Hard Rock de todos os tempos. We Watch. Nessa próxima canção, os teclados retornam com força total. Novamente relegando a guitarra de Ed Van Halen. Em segundo plano, a sua novidade da canção fleta muito próxima com o cópio e oitentista, obtendo o resultado no mínimo curioso. O destaque vai para David Ringwald com os vocais impecáveis. A letra tem um sentido romântico. O disco segue com Gil Gunnbet. Após uma pequena introdução, o Hard Rock cartilístico da banda está de volta, graças a mais um riff bastante inspirado de Ed Van Halen. A banda opta por uma sonoridade com um certo peso e um ritmo mais candenciado, mas com uma identidade musical indiscutível do Van Halen. Ótima faixa. O disco segue com Rose of Pain. Tarde Ed produz um riff repleto de peso. Esta é a nona e última faixa do disco. A banda produz um hard e heavy bastante intenso, especialmente da metade para o final. 1984 do Van Halen é um disco curto, rápido e direto. Não passa nem de 30 minutos. Tem nove canções. Atingiu a excelente segunda posição principal da pagada norte-americana de discos, ficando atrás apenas do marcante thriller de Michael Jackson. Os críticos da época elogiaram muito bem o álbum. E 1984 marca também o último trabalho do Van Halen a contar com a sua formação original. Sim, meus amigos. Após seis álbuns de estúdio, mesmo com o estrondoso sucesso de 1984, no ano seguinte, em 1985, David Leroy deixa o Van Halen. Tudo isso ocorreu durante a turnê para a promoção do disco. As tensões artísticas e pessoais entre os membros do grupo se intensificaram ao ponto de se tornarem insustentáveis. As razões para o rompimento de David Leroy com a banda variam de acordo com a fonte consultada. Mas parece senso comum que o vocalista estava insatisfeito com o fato de Ed Van Halen tocar. Música fora do Van Halen sem consultar a banda, além de seu histórico, abuso de drogas, David Leroy também começou a semear, uma bem-sucedida carreira solo. Já o álbum 1984 supera a casa dos 13 milhões de cópias vendidas mundo afora. Disco clássico que já completou agora em janeiro de 2024, 40 anos. Como o tempo passa, meus amigos, 40 anos deste grande clássico do Van Halen. E vocês, o que acham desse álbum? Qual a faixa preferida de vocês? É importante que vocês utilizem os comentários. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!